Oi gente, como é que vocês estão? Tudo bem? No vídeo de hoje eu tô em um lugar aqui em Valladolid bem especial e uma seguidora daqui do canal, a Karina, me disse qual lugar eu levaria uma amiga minha que viesse visitar Valladolid? Então, esse lugar que eu tô fica mesmo no centro de Valladolid e do outro lado que eu vou girar a câmera e vou mostrar pra vocês é a praia de Valladolid, como dizem aqui, é onde tá o rio Pissuerga e muitas vezes no verão as pessoas vêm até aqui, tem um pedaço que tem areia e assim e vêm tomar sol e as crianças entram no rio e assim, e é muito bonito eu vou mostrar pra vocês, peraí girei a câmera agora pra vocês verem aqui tem esse café, é um café, restaurante que se chama Pela Limoneira ele ainda tá fechado, mas depois eu vou entrar pra mostrar pra vocês e desse lado é o rio, vou depois me aproximar um pouquinho mais e aqui girando a gente tem a parte da cidade e seria um lugar que eu viria com uma amiga pra mostrar um ponto bem diferente daqui de Valladolid eu vou aproximar um pouquinho mais pra vocês verem ali no fundo a gente vê aquela ponte e a partir daqui já é permitido as pessoas, quem quiser, não é, com crianças e assim, virem e tomar banho aproximando assim um pouquinho mais, dá pra vocês verem melhor ali a gente tem aquela ponte esse é o rio Pissuerga ele cruza, ele corta, melhor dizendo a cidade de Valladolid e muitas pessoas o que fazem é isso como aqui a gente não tem praia, não é e como a praia é um pouco longe então eles adaptaram esse pedaço aqui do rio aqui a gente tá na região do Parque de las Moreiras ali no fundo é que é o Parque de las Moreiras e aqui mais pra frente vocês estão vendo esse barco esse barco é um barco que eles fazem um mini cruzeiro de final de semana na época de primavera e verão e aí esse barco, o percurso dele é andar por o rio Pissuerga somente mesmo aqui a gente tem um... eu nunca fui, nunca fiz esse passeio mas é bem pouquinho tempo devem ser uns 20 minutos, meia hora e só mesmo pras pessoas verem a Valladolid desde o rio um dia se eu fizer eu filmo pra vocês pode deixar e aqui eu vou girando um pouquinho mais é esse o café que ainda não abriu que daqui a pouco vai tá abrindo que ainda não é nem 10 da manhã e abrem às 10, fica das 10 até a 1 essa época não é hoje, é terça-feira essa hora não vai ter praticamente ninguém mas é bem agitado principalmente no final de semana e na época do verão no inverno eles colocam como se fossem uns iglus depois eu tirei umas fotos e depois eu mostro pra vocês pra vocês verem como é que fica agora já abriu e eu vou entrar e eu vou pedir pra vocês a gente vai tomar agora café da manhã e eu vou mostrar pra vocês que bonito que é o local por dentro e as vistas que a gente tem sentado ali a sensação que traz é que a gente tá mesmo numa parte de praia com areia e assim é um lugar bem gostoso de estar peraí aqui tô me aproximando um pouquinho mais do café eu pensei que tava aberto mas ainda não abriu dá pra vocês verem esse parque que eu disse pra vocês esse caminho todo aqui a gente girando, não é? a gente tá mesmo uma cidade, cidade e dando a volta a gente volta a ter essa sensação de tá perto não perto do mar mas num lugar assim de muita natureza e isso é muito bom aqui as pessoas aproveitam pra fazer caminhadas e assim é um lugar muito bonito de estar aqui tem uma placa que eles aqui chamam mesmo Playa de las Moreiras e coloca que a água tá boa pra tomar banho porque coloca aqui el día de hoy es para el banho significa que a pessoa pode entrar que não tem nenhum problema pra vocês verem tem muita gente que vem sim e entra no rio muita gente que faz também é vir passear com cachorros nessa hora e assim tem pessoas que vêm pra correr a sensação que a gente tem é que é um lugar bem tranquilo e parece que a gente não tá na cidade eu volto a dizer não sei se dá pra vocês ouvirem o barulho dos passarinhos ali na frente tem pato ganso é uma praia diferente eu vou aproximar um pouquinho mais pra vocês verem ver se vocês conseguem ver peraí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL